Mãe, hoje eu descobri que eu cresci É que de repente eu me vi Tão sozinho na estrada Mãe, hoje eu precisei de você Eu não sabia o que fazer Me vi de mãos atada Mamãe, eu te amo Hoje é um dia tão especial Pra você Que não dá pra esquecer Em vez de comemorar Eu queria te agradecer Mamãe, eu te amo Mãe, eu te amo demais Mãe, eu te amo demais Sou fã do seu jeito Sou fã da sua roupa Sou fã desse sorriso Estampado em sua boca Sou fã dos seus olhos Mãe, eu sem asas Mãe, eu sem asas Sou eu Assim sem você Mãe, eu sem prajola Sou eu Assim sem você Por que é que tem que ser Assim Se o meu desejo Não tem fim Eu te quero a todo instante E mil autofalantes Vão poder falar por mim Mãe, eu sem asas Mãe, eu sem asas